Os 2 mil profissionais cubanos que vão participar da terceira fase do Mais Médicos já começaram a chegar no Brasil. A previsão é que esses médicos comecem a atuar nos municípios em março, junto com os outros 891 brasileiros e estrangeiros que também participam do terceiro ciclo do programa. Parte desses 2 mil profissionais cubanos saiu de Havana, em Cuba, nesta quinta-feira. Um deles é Salvador, que além da experiência profissional, traz na bagagem a vontade de ajudar as pessoas que não podem pagar por um plano de saúde. Ele se diz orgulhoso de participar do programa. E aqui no Brasil, Guilherme é um dos médicos cubanos que já está trabalhando pelo programa, numa região carente, próxima ao Distrito Federal. Com 26 anos de experiência, já atuou também na Venezuela e na Bolívia. Nós pretendemos contribuir a aumentar a qualidade, a qualidade do serviço único do SUS, do serviço integrado de saúde, e provocar, ou contribuir melhor, a diminuir os índices de algumas doenças que tem esta comunidade. Foi bom, porque ele procurou saber se ela tinha falta de sono, se ela tomava alguma vitamina, se ela comia bem. Ele procurou saber realmente o que a criança tinha. Segundo o Ministério da Saúde, o programa já atinge 23 milhões de brasileiros que não tinham acesso a atendimento médico. Tendo médico próximo, melhor. Quando o caso é mais grave, sim, necessita de um hospital. E não sendo grave, o médico de plantão durante o dia é ótimo. Segundo o Ministério da Saúde, dos 2 mil profissionais cubanos, que vão participar da terceira fase do Mais Médicos, 750 já desembarcaram aqui no Brasil, em Fortaleza e São Paulo. Os outros 1.250 começam a chegar a partir do próximo domingo. Então, vamos lá.